Sabe o lanche gostoso do Coma Bem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso X, Pizza, Bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega, 3672-1978 ou 9672-9886. A obra do calçadão da Praia do Centro de Itape segue agora em ritmo lento. Quando no início a obra pareceu poder ser terminada rápido, nas últimas semanas o ritmo parece ter diminuído. A parede de contenção que foi destruída pela cheia da Lagoa dos Patos já foi terminada, mas o trecho de calçamento que precisa ser refeito ainda continua na mesma situação. Segundo o prefeito municipal Silvio Rafael, a empresa que venceu a licitação aguarda melhora no clima para aplicar uma manta para a proteção do solo e em seguida deve refazer o calçamento.